A favor do que é direito, cada essência que restou, a favor do que é nobre, mas nobre trabalhador, é o desejo dessa gente, querer um Brasil mais decente, ter direito a esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será, pode prender a lua, pode prender a lua, eu quero lular, é só você querer, que amanhã assim será, pode prender a lua, pode prender a lua, eu quero lular, é só você querer, que amanhã assim será. Dónde pede da lua, dónde pede da lua, eu quero mudar Só você quer dizer que a lua é a estrela, lua lá Deixa a esperança, lua lá Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Sorra, 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 Sorra Deixa a�도la, like, Déurer, Sorra, 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 Sorra Vai, Lula! Dónde pede da lua, Dónde pede da lua, j蓮amel, dónde pede da lua, lua lá Beleza!